Quando você enriquece a rede neural, está aprendendo, está mudando, não o software, está mudando o hardware do seu cérebro, o enzima que permite fazer os dendritos crescerem, eles se esgotam em aproximadamente 40 minutos. Portanto, aí vem um truque. Se você for estudar intensivamente, faz uma coisa. Então, estude meia hora e depois descanse 10 minutos. Estude meia hora e descanse 10 minutos. Ah, não posso passar de meia hora? Experimenta. Nunca te aconteceu de pegar um texto, ler o texto do começo até o fim, chegar no fim e falar, meu Deus, o que eu li? Passou dos 40 minutos. Então, meia hora, 10 minutos. E depois, mais meia hora de estudo e 10 minutos de descanso. E depois, mais meia hora e 10 minutos. E vai indo até chegar mais ou menos a umas 3 horas e meia de estudos. Só que nessas 3 horas e meia de estudos, tem mais uma hora que foi intercalada, que é justamente o tempo de descanso. Ah, mas desse jeito, eu fiquei 4 horas e meia ocupado e só aproveitei 3 e meia. Não adianta. Você ficar sentado, amarrado numa cadeira, estudando, sem dar esses 10 minutos, você está jogando o teu tempo fora. Depois você vem e fala, ah, não rende. O truque é esse. Meia hora, 10 minutos. Meia hora, 10 minutos. Meia hora, 10 minutos. E nesses 10 minutos, o que eu faço? Faz alongamento, vai tomar água, vai no banheiro fazer xixi, vai fazer qualquer coisa. Menos atividade intelectual. E outra coisa. Entre no MST. Movimento do sem tela. Nesses 10 minutos, não vai me ligar ao Facebook ou coisa desse tipo, porque aí os 10 minutos viram 20, viram 30 ou coisa desse tipo. Vamos dizer, professor, tudo isso que o senhor está falando, funciona? Funciona?